Olá pessoal, hoje é segunda, 22 de fevereiro, tô no quarto vídeo de hoje já, quem não viu os outros três, dá uma olhadinha. O Miguel fez cocô, eu tô aqui toda hora falando pra ele, vamos trocar o cocô, vamos trocar, e nada dele que falar que quer trocar. Vamos tirar o cocô? Não! Ele não quer tirar o cocô, eu vou tirar a força agora porque eu não vou deixar esse menino sujo, né? Mas eu tô aqui falando e tá difícil, ele tem que ficar incomodado com aquele cocô, não vou deixar o dia inteiro ele cocô. Então já faz um tempinho, uma meia hora, não sei quanto tempo, eu vou tirar porque ele não tá falando pra tirar, igual o xixi que foi, sabe? O xixi foi tranquilo, agora o cocô não tá sendo não. Vou lá então e a gente vai se falando, eu sou a Camila, mãe da Júlia e do Miguel, e tem esse canal de diário de maternidade pra gente postar o nosso dia a dia. Tem vídeo do dia, todo dia, tá? Se inscreve no nosso canal, deixa um like aí, por favor, e até mais, tá bom? Tá bom? Obrigada. Tchau, dá tchau, filho. Vem, dá tchau. Aqui? Aqui, Miguel, ó. Aqui, ó, tá pegando meu sazão. Dá tchau. Manda beijo. E aí, ó, tá pegando meu sazão. O que é isso?